Aí se vêm os frutos. Oh, meu bem, meu coração, parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde, paz e amor pra você, meu bem, meu coração, gatinha, linda, coisa linda. Oi, meu amor, parabéns pra mim. Parabéns. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Luís Miguel, não, tem muitas...